O que é isso? Isso é estranho. Eu não estou fazendo! Eu não estou te mortando! Eu não estou te mortando! Música Moça, moça, você deixou sua caixa cair? Quem me responde? Credo que homem estranho Será que tem muito dessa caixa? Ei moço, sua caixa? Ai, que estranho, o que será esse homem? Essa caixa, uma caixa estranha dessa? Será que eu abro? Tem um líquido vermelho com um cubo de gelo dentro? Nossa, o que será que é isso? Tá escrito como a coisa é na tampa Efeito? Efeito zumbi? Gente Ai, sabe, leva essa caixa pra casa Vou levar pro Rafa ver Efeito zumbi? Ele precisa saber Essa caixa aqui deve ser uma coisa muito perigosa Um homem estranho? A mãe tá demorando, né? É Será que ela vai chegar ainda? Eu não sei se vai Ou, ontem eu assisti um zumbi louco, cara Muito todo Você já viu aquele da escola, parça? Ah, eu acho que eu já vi, mãe É legal isso daí Mas o que você assistiu zumbi? Isso aí? Não tem mesmo Ah, isso aí é correr assim, né? É Ah, mas agora a mamãe chega aí E eles assistem um zumbi? Pode ser, né? Beleza? Oi, meus amores Oi, mãe Gente, lá fora tá o sol quente Olha, gente Eu vou mostrar uma coisa pra vocês dois Mas vocês prometem que não mexe? Não Ó O que é isso? Suco de morango? Não é suco de morango Não é pra beber Isso aqui eu achei um nome muito estranho e muito feio Deixou cair Eu trouxe pra mostrar pro seu pai Porque tá escrito um negócio aqui muito sério, tá? Ó Eu vou pôr dentro da geladeira E eu não quero nenhum de vocês mexer Isso é muito perigoso Vocês prometem? Sim Certeza? Eu vou guardar na geladeira Eu não quero ninguém mexer Não mexe nessa caixa Olha E a hora que o seu pai chegar A gente vai mostrar pra ele Pra ver o que a gente faz Porque esse homem tá com alguma maldade Com alguma coisa Ele quer fazer uma maldade pra alguém E a gente vai ter que descobrir, tá bom? Tá Então eu vou colocar essa caixa aqui E a hora que o seu pai chegar A gente conversa com ele Eu vou sentar aqui um pouquinho Então tô cansada Aí daqui a pouquinho Vocês podem mexer no notebook Aí a gente deita lá no quarto Que tal a gente deita lá no quarto? Tô bom Vamos lá pro quarto Aí nós liga a televisão Eu acho que eu vou ir na modera aí pro escapão Ai, ai, nossa Que sede, isso toma uma arma Ai, que sede, isso toma uma arma Nossa Ai, que sede, isso toma uma arma Ai, que sede, isso toma uma arma Ai Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.